Música Sacanagem essa música É o que eles falaram lá, minha mulher estava com o cara aí Fui chifrado e fizeram essa música 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 Dime um verão de cachaça Eu quero ficar muito louco Porque tão alemão eu comer muito muito eu estou muito magoation mas você me delita trairei agora eu estou vivendo em fundação mas o que você está a bool o que você está a bool o que você está a bool o que você está o que você está a bool o que você está a bool e isso é o que você está a bool creio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Filha da puta! 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 You are the moon Consonite You are the moon You are the moon Wait, where did you put it? Here Okay Just to finish Massacration We can't shine We'll stand before Aye 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 Aye